E faltando menos de um ano para as eleições de 2018, a Justiça Eleitoral intensificou a campanha para a realização do cadastramento biométrico, aquele que registra as digitais de cada eleitor. Em Aracatuba, menos de 20% dos eleitores realizaram a biometria. Gisele mudou para Aracatuba e veio atualizar o endereço do título de eleitor. Aproveitou para cadastrar a biometria. Para não ficar na última hora, porque como eu era de São Paulo, eu tive que transferir para cá. Para voltar aqui, não tem condições de estar indo para lá. Já aproveita e faz o cadastro. Já faz tudo aqui. Essa é uma nova tecnologia que promete facilitar e trazer mais segurança no dia do processo eleitoral. A biometria começou a ser feita em Aracatuba em agosto de 2015. E até 2022, todos os brasileiros são obrigados a cadastrar as digitais nos cartórios eleitorais de todo o país. Mas tem muita gente que ainda não sabe disso. Nem sei o que é. Não deu tempo de fazer, hein? Não deu tempo. Correria. Cada correria. Para ampliar o acesso às informações, a campanha realizada pela Justiça Eleitoral está sendo intensificada nas ruas de Aracatuba. Os documentos necessários para o cadastramento biométrico são Títulos de eleitor, RG, CPF e comprovante de residência recente. Em Aracatuba, noroeste do estado de São Paulo, apenas 18% dos mais de 140 mil eleitores realizaram a biometria. A recomendação é que todos os eleitores venham fazer o cadastro o quanto antes para evitar filas no futuro. A biometria é uma tecnologia que visa garantir a identificação do eleitor no dia da eleição, pois ele será identificado pelas suas digitais, num identificador biométrico aclopado à união eletrônica. O procedimento para o cadastro é o seguinte. O eleitor cadastra os 10 dedos, tira uma fotografia e cadastra a assinatura digitalizada. Quem vota após identificação biométrica não precisa assinar a folha de votação. O processo promete facilitar e garantir a segurança da identificação dos eleitores nas próximas eleições. O atendimento é realizado exclusivamente por meio de agendamento no site do TRE. Depois disso, é preciso comparecer pessoalmente para efetuar o cadastro no cartório. Edivete fez o agendamento no site e já veio cadastrar as digitais. O novo título de eleitor saiu na hora. Eu agendei, cheguei aqui com um documento de identificação e também um comprovante de residência. As meninas já me chamaram pelo meu nome, me atenderam e eu já saí com o título em mouse, o novo. Bom, as informações sobre o agendamento e a lista das cidades da nossa região, onde deve haver o uso de biometria já nas próximas eleições, estão no nosso portal de notícias, sbtinterior.com.